Pronto, nós começamos aqui a gravar, copiar este aviso aqui, agora sim, muito boa noite para vocês, então sejam muito bem-vindos à disciplina de Química Fundamental 1. Antes de iniciar, preciso colocar um aviso para vocês, todas as atividades síncronas e assíntronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina na disciplina de Química Fundamental 1, facultando-se ao aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa atualização dos seus participantes. Então, se você não quiser aparecer na aula, me avise, certo? Que aí eu lembro de vocês durante a edição do vídeo, quando subir no YouTube, tá bom? Então, crianças, minhas bachareis, bem-vindos à Fundamental 1. Acredito que não seja a primeira aula do semestre de vocês, né? Mas acredito que aqui nós vamos fazer nosso pontapé inicial no estudo de Química, né? E é sempre uma felicidade muito grande ver como que, apesar de tudo que acontece, não só no Brasil, mas também no mundo, a gente tem um interesse genuíno das pessoas pelo curso de Química, né? E praticamente, e não praticamente, mas principalmente pelo curso de licenciado em Química, né? Se vocês bem lembrarem, ontem eu falei rapidamente sobre o problema que nós temos no Brasil, da pouca, da nossa demanda reprimida que nós temos de professores de curso de exatas, principalmente matemática, física e química. Então, é muito bom que a gente consiga perceber que nós temos aí um grupo que potencialmente pode formar um novo grupo de professores aqui para o nosso Brasil, nosso Brasil gigantesco, né? Então, meninos, como eu diria o Sul de Sé, né? O Sul de Sul, todo o passo de Mil Legos começa com, aliás, todo o caminho de Mil Legos começa com o nosso primeiro passo, né? E se vocês não tiverem participado da reunião que a professora Aparecida fez com todos os interessantes, então, eu quero aqui me apresentar para vocês, né? Para quem não viu quem eu era ontem, né? Então, eu me chamo Alton, Alton Sul do Campo, sou natural de Fortaleza, em Ceará, e eu nasci em dia 6 de abril de 86, certo? Então, tenho aí meus, vou completar meus 35 anos, né? Então, sou egresso da Universidade Federal do Ceará, onde eu fiz minha graduação e mestrado, em Química, e fiz uma doutorada em Ciências de 2016, na Universidade de São Paulo, no Campo da Capital. A minha especialidade é Eletroquímica, né? Vamos falar disso também ao longo desta nossa conversa. Em muitas áreas da Eletroquímica que existe, né? Desde a parte analítica da quantificação de material utilizando métodos eletroquímicos até a parte de corrosão e combate à corrosão, certo? Também, eu me interessei recentemente pela Química Computacional, que nada mais é da aplicação de muitas teorias da Física e da Química, que são transformadas num software, num pacote de software, e a gente obtém alguns resultados, certo? Que um desses resultados pode ser confrontado justamente com o que nós fazemos no laboratório, né? Então, isso é um ótimo parâmetro para que a gente consiga fazer estudos fundamentais, certo? E esses métodos são baseados na Teoria da Densidade Funcional, ou DFT. Então, desde agosto de 2019, que eu sou docente aqui na Universidade, é uma felicidade muito grande estar sempre com vocês, ainda que de forma remota, mas, se Deus quiser, com a vacina aí e com os cuidados que são necessários, tratamentos sociais, uso de máscara, limpeza contínua, lavagem correndo das mãos, a gente vai voltar à nossa vida cotidiana, né? Assim esperamos. Então, sintam-se, desde já, abraçados, pelo menos virtualmente, né? E vocês podem se perguntar, mas o que significa dizer Química Fundamental? A Química Fundamental, nada mais é do que o curso dos cursos, certo? Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que nós vamos estudar, dentro do curso de Química Fundamental, aquilo que embasa as outras disciplinas da Química, que são elas inorgânica, analítica, fisico-química e orgânica, tá? Então, quer dizer que a Química Fundamental é uma disciplina em si? Não exatamente. Ela é, na verdade, um apanhado, um resumo do que a gente vai ver ao longo do curso, sintetizado justamente nessa disciplina que nós chamamos de Fundamental. A Fundamental possui a parte 1 e a parte 2. A parte 1 tem a parte, ela se consagra justamente a parte fundamental da Química. Então, nós vamos ver sobre metodologia científica, nós vamos ver sobre cálculos de algodores significativos, vamos aprender sobre bases decimais, nós vamos entender e interpretar um gráfico, nós vamos estudar sobre o átomo, certo? Nós vamos estudar sobre a distribuição eletrônica e assim por diante. Tudo isso faz parte do conjunto básico do conteúdo de Química Fundamental. Isso na Fundamental 1. Já na Fundamental 2, nós vamos ver os aspectos aplicados. Então, nós vamos ver a parte de mecânica quântica, nós vamos ver a parte de sólidos, líquidos, vamos falar sobre o estado da matéria, vamos falar sobre o estado sólido e assim por diante, certo? Então, tudo isso tem a ver com um fundamento. Então, como o nome já sugere, a Química Fundamental vai fundamentar todo o estudo da Química ao longo dos anos que vocês estarão na universidade ou até mesmo nos anos de pós-graduação que vocês fizerem. Então, como é que a gente poderia observar, então, a Química de uma forma didática? Didática, certo? Não se vai dizer que necessariamente a Química é assim dividida, mas como é que a gente poderia observar a Química de uma forma didática? Então, nós temos a Química Orgânica, a Inorgânica Analítica e Físico-Química. O que estuda cada coisa? A Química Orgânica diz respeito aos compostos à base de não-metais, como, por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Então, a combinação desses elementos entre si, formação de ligação química, quantas ligações formam, quais são os elétricos de avalência e tudo mais, e quais são as consequências práticas dessas ligações químicas, desses compostos não-metálicos, é justamente o escopo da Química Orgânica. Já a Química Inorgânica, em geral, ela é o ramo da Química que vai estudar os compostos, que vai estudar os compostos à base de metais. Metais e combinação de metais com não-metais também, que é a parte da Química de coordenação. Então, quer dizer, se possui um composto orgânico, por exemplo, vamos imaginar o benzeno, como uma molécula extensivamente estudada na Química Orgânica, e vamos interagir com o cátion metálico, como, por exemplo, o féril. Como é que o benzeno vai interagir com o féril? Isso é uma das coisas que a Química Inorgânica estuda. Ou então, a Química Inorgânica também se der volta à parte descritiva dos elementos. Então, quando vocês estudarem a Química Inorgânica, se não me engano, em Inorgânica 2, vocês vão estudar como os elementos se distribuem sobre a Terra, quais são as suas características, como são extraídos os elementos e assim por diante. A Fiscoquímica, que é, digamos assim, a disciplina base de todas as outras, que é a disciplina que eu ministro, é justamente o ramo da Química que vai estudar os processos físicos dentro da Química. Então, nós vamos estudar ao longo do semestre, vocês terão, como a senhora Aparecida falou, vocês terão um ciclo de Física, vocês terão Física 1, Física 2, Física 3. A Física 1 vai dizer respeito à parte da mecânica clássica, então, vocês vão estudar a mecânica Newtoniana clássica, então, estática dos corpos, decomposição de forças vetoriais, vocês vão estudar o movimento armário simples, vocês vão estudar energia potencial, energia cinética e assim por diante. Já na Física 2, vocês vão estudar a parte de, se não me engano, de ondulatória, ótica e também termodinâmica. Então, vocês vão estudar como é que funciona a onda, uma onda no espaço. Então, como é que a gente consegue aplicar a mecânica ondulatória na matéria. Então, vocês vão estudar ondas, ondas sonoras, ondas na água e assim por diante, ondas mecânicas. E na termodinâmica, vocês vão estudar justamente como é que a energia, energia térmica, energia que, de um modo geral, significa dizer a capacidade que o sistema tem em realizar trabalho. Então, trabalho na Física Química, a gente vai estudar isso bem direitinho. Então, a termodinâmica vai mostrar para a gente como é que a energia térmica vai ser direcionada dentro de um sistema físico ou de um sistema químico. E na Física 3, vocês vão estudar a parte de eletricidade e magnetismo. Então, vocês vão estudar desde a carga elétrica, de como ela foi formada, como você induz a carga positiva e negativa de um determinado sistema, até as equações de Maxwell da dinâmica do eletromagnetismo, melhor dizendo. Então, boa parte disso, acertando em uma parte da elasticidade e magnetismo vista na Física 3, vocês vão estudar boa parte da mecânica clássica e do eletromagnetismo dentro da Física Química. O que vai ser o quê? Como é que a energia vai se direcionar dentro de uma reação química? Agora, na Física, existe sempre o foco na matéria. Não na sua transformação, mas na matéria em si. Então, é uma partícula que cai de uma determinada altura até o Sol. Ou então, é a projeção de uma partícula até uma determinada distância, é a velocidade do objeto e assim por diante. Então, a Química, melhor dizendo, a Física Química, vai trazer os mesmos conceitos da Física Clássica agora, não olhando simplesmente para a estática da matéria, mas como que a Química, como a dinâmica da matéria na sua transformação vai ocorrer. Então, isso aí você tem a avaliação de temperatura, a avaliação de pressão, de volume, e você tem a avaliação de outras grandezas como entalpia, entropia, energia de Gibbs e assim por diante. Então, essas três químicas resumem bem a parte que nós chamamos de fenomenológica, quer dizer, do fenômeno em si. Então, o que faz a Química Analítica? A Química Analítica aproveita todos esses fenômenos que acontecem na natureza e permite quantificar em função de um determinado instrumento ou de um determinado experimento quantificar um determinado composto que nós chamamos aqui de analito, por isso de Química Analítica, porque se trata da análise de uma determinada substância, seja um estado sólido, líquido ou gasoso. Então, na Química Analítica você possui a parte clássica, que é a parte que envolve volumetria, então, quando vocês tiverem as suas aulas de Química Fundamental Experimental e de Química Analítica vocês vão fazer muito isso. Titulação. Nada mais é do que você colocar um tipo de reagente numa vidraria chamada bureta e dentro dessa bureta você vai colocar para reagir líquido com líquido uma coisa que nós chamamos de titulado. Então, o titulante vai dentro da bureta, o titulado fica lá de fora que vai ser determinado. Então, a Química Analítica Clássica faz métodos laboratoriais que não utilizem instrumentos para determinar ou pontificar certas substâncias. E também, dentro da Química Analítica nós temos a Química Analítica Instrumental. E como o nome já sugere, a Química Analítica Instrumental utiliza instrumentos para também fazer certas determinações analíticas. Então, qual vai ser a diferença da Química Analítica Instrumental para a Química Analítica Clássica? É justamente a quantidade que eu quero determinar. Então, imagine que você seja um quimco forense da Polícia Federal e você precisa saber se tem uma determinada amostra que vai determinar a prisão ou a liberdade da determinada pessoa. Então, aqui pode ser uma prova incriminatória. Então, você sendo o químico legista, o químico forense da Polícia Federal experiente com a Química Instrumental, você vai determinar se existirá naquela amostra algum traço de substância que seja potencialmente ilegal. E como você vai fazer isso? Como normalmente as análises de traço são em concentrações muito pequenas, mas muito pequenas, você não consegue acessar essa quantidade utilizando a instrumentação clássica. Você não consegue isso por volumetria, desculpe, você não consegue determinar uma concentração tão baixa assim, na ordem de parte por bilhão. Quer dizer, o que é uma parte por bilhão? Você pega uma parte de qualquer substância, seja massa, volume, qualquer coisa, você vai dividir por um bilhão, 10 elevado a 9. Então, uma parte por bilhão, você quer dizer que eu tenho um grama de substância dividida em um bilhão de gramas, certo? Então, normalmente, é isso que nós chamamos de traço. Então, sendo você o químico forense da Polícia Federal, ou da Polícia Científica, da Polícia Civil, você vai utilizar um equipamento, chamado espectrâmetro de Massas. Então, lá você vai detectar se para a substância vai existir ou não. Então, percebam que dependendo do que você utilizar na sua vida, você pode ter simplesmente uma coisa puramente de laboratório de controle de qualidade, se uma substância é conforme ou não, até mesmo uma prova que pode ser incriminatória. Então, isso é uma coisa que é muito comum, muito comum mesmo. Inclusive, esse tipo de controle existe justamente nas nossas fronteiras. Nas fronteiras mundiais, você tem ali scanners, você tem compostos, melhor dizendo, você tem instrumentos que são atualmente sensíveis, que são portáteis, e aí você consegue determinar se uma pessoa, por exemplo, está fazendo contrabando de drogas. Então, isso é muito comum de acontecer. Então, você ser separado numa revista aleatória e depois você detectar que existe ali um material suspeito, passa também pela química analítica. então, nós podemos ter essas coisas que podem ser puramente laboratoriais, didáticas e também aplicadas. Então, veja que tudo isso está interconectado. Então, eu falei de substâncias ilícitas, de drogas. Drogas, em geral, são substâncias que possuem esses átomos aqui, carbono, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio de chufre e fósforo. existe um caminho de síntese para formar esse oposto ilícito. Então, passa justamente por quem? Passa pela química orgânica, passa pela química inorgânica porque eu vou precisar saber quais são as moléculas iniciais, quais são os compostos de partida para que eu possa fazer essa reação. Tem a parte fisico-química que eu preciso saber das temperaturas, da energia que é gerada na reação. para que eu possa ter um controle dessa reação, se pode ocorrer ou não, qual vai ser a velocidade que essa reação ocorre e finalmente determinar a concentração final do composto que eu sintetizei. Isso sai desde os compostos ilícitos até mesmo os compostos farmacêuticos. Então, você tem aí uma racionalização gigante de cada etapa desde a formulação do fármaco, da ideia do fármaco que é feita normalmente no computador até o produto final, até a síntese final, até a molécula já propriamente sintetizada e já previamente caracterizada utilizando todas essas ferramentas que eu estou mostrando aqui para vocês. Claro que não é um curso de quatro anos que a gente vai mostrar tudo, absolutamente tudo que existe dentro da química, mas eu acredito que a gente consegue dar as noções básicas, as noções iniciais desse curso. Então, falando agora, a gente já estava falando sobre uma certa interdisciplinaridade da aplicação da química instrumental no controle de fronteiras, vamos aqui pensar na multidisciplinaridade das nossas disciplinas que são correladas à química. Então, quais são os cursos básicos em ciência? Você tem química, física, matemática e biologia. Então, veja que nós temos muitas interfaces entre cada matéria. Entre a química e a biologia, nós temos a bioquímica, que é, inclusive, a matéria que vocês verão ao longo do curso. Então, o que é a bioquímica? Nada mais é do estudo das reações e dos fenômenos químicos dentro dos processos biológicos. Então, por exemplo, nós temos a glicólise. Glicólise faz referência a um composto chamado de glicose, que é um carboidrato. um carboidrato, a substância tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o que é que a glicose faz? A glicose é uma substância que possui um alto valor energético. Então, o que é o processo glicolítico dentro da célula? Nada mais é do que como que a célula vai retirando energia para poder funcionar. Então, uma das etapas iniciais da glicólise é quando nós temos a glicose propriamente dita e ocorre uma etapa chamada de fosforilação oxidativa. O que é que significa isso? Eu vou adicionar um grupo químico chamado de fosfato. O fosfato é um ímum inorgânico e ele tem essa carinha aqui. Então, o que é que nós temos? Fósforo e quatro átomos de oxigênio. Então, veja que cada tracinho desse apresenta uma ligação química. Nós vamos estudar isso e nós vamos observar que os elétrons que compõem essa ligação química sempre são dois pares de elétrons para cada ligação. Então, se eu tenho ligação dupla são quatro pares de elétrons. Claro que terão elétrons de valência nós vamos ver isso também. Ou seja, os elétrons que estão nas camadas mais externas do átomo e se a gente pudesse observar o íon fosfato seria mais ou menos assim. Então, o que é que faz então a fosforilação oxidativa? A adição de fosfato na glicose permite a formação das hormônios da glicose 6-fosfato. Então, por que que o organismo sem que a gente peça, sem que a gente faça isso de forma consciente, permite a adição de um fosfato dentro da glicose? porque, como faz parte do nosso metabolismo, a adição de um grupo fosfato permite uma maior permeabilidade dessa molécula para o interior da célula, porque a glicose sozinha não seria capaz de ultrapassar a barreira que existe entre o exterior e o interior da célula, que é uma camada bipídica. e sendo assim, você consegue conferir uma propriedade de penetração dentro da célula e lá dentro existem outros processos que daí vão retirando para cada reação química que ocorre retira aí uma quantidade parcial de energia. Então, vocês podem imaginar se a glicose fosse completamente consumida de uma vez só dentro do nosso organismo, nós não teríamos controle sobre essa reação e simplesmente queimaríamos vivos. Então, veja que interessante que o nosso metabolismo, quando a gente está com fome, perdão de almoço e tal, é justamente o organismo se preparando para que você possa comer e justamente a alimentação passa, em parte, passa pela glicólise. Então, qual é o fim da glicólise? Para que o organismo se mantenha vivo. Claro, se nós temos um sistema metabólico para os mamíferos, para os animais em geral, nós também temos o metabolismo para as plantas. E aí, uma outra estrutura química, são outras reações e que, boa parte delas depende justamente do sol, dos raios solares. Certo? então, uma das interfaces da química e biologia é justamente a bioquímica. e isso é uma coisa que vocês vão ver ao longo desse clínico, ao longo do curso de química. Certo? Muito bem. Nós falamos um pouquinho da biologia com a química, da interface da biologia com a química. Vamos agora falar da interface da química com a matemática. A interface da química com a matemática permite que a gente faça uma coisa chamada de modelagem. Então, o que é uma modelagem? É justamente criar um modelo matemático para um dado processo químico. então, eu posso utilizar, lançar mão de certas ferramentas matemáticas para conseguir, por exemplo, um dado processo químico. Eu falei para vocês da química computacional que está justamente inserida na modelagem e eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que a gente pode fazer isso. Então, prestem bem atenção, vou aqui abrir esse programa que é o chamado de Avogadro. Avogadro é um software de química computacional muito fácil de usar. Ele está disponível gratuitamente para download. Então, você tem aí, você consegue fazer o download desse programa para o Windows, Mac e Linux. Então, vamos fazer o seguinte, vamos supor que vamos falar de novo aqui do benzeno. benzeno, eu sei que ele é um composto que tem seis átomos de carbono e seis átomos de hidrogênio. Então, vamos aqui selecionar o elemento carbono e vamos aqui desenhar para desenhar direito. Então, vamos desenhar a molécula de benzeno. aqui já fecha. Então, olha só, o que eu consigo observar aqui? Eu consigo ver tanto as ligações químicas entre o carbono e o carbono, certo? Vejam que a bolinha preta de cor grafítica é o carbono e a bolinha branca é o hidrogênio, tá? Então, não se preocupe também, nós vamos falar disso em sala de aula. Então, vejam só, eu tenho aqui essa linha que liga esses dois carbonos que é justamente ligação química carbono-carbono. E nós temos o que aqui? Nós temos essa bolinha branca que é o hidrogênio e nós temos também a linha que une essa bolinha branca que é o hidrogênio com o carbono. Nós temos aqui a ligação química gerada computacionalmente. Mas eu sei que o benzeno ele tem seis hidrogênios. Mas aqui tem quantos hidrogênios? Vamos contar as bolinhas brancas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Então, nós temos doze bolinhas brancas. Então, significa dizer que nós temos doze hidrogênios. Como é que eu faço então para remover esses hidrogênios? Eu posso utilizar as ligações químicas de uma outra forma. Posso utilizar a ligação dupla. Então, vamos aqui desenhar ligações duplas. Claro que eu vou explicar para vocês como é que faz isso. Então, não se preocupem. Existe um motivo que a gente faça isso. Então, relaxe. Isso aqui é uma coisa puramente demonstrativa. Então, veja que nós temos agora seis átomos de carbono, seis bolinhas de cor grafite e nós temos seis bolinhas brancas que representam seis hidrogênios. Mas eu não sei exatamente como é que fica se eu pudesse apresentar espacialmente a molécula de benzeno, como é que ela ficaria no espaço? Então, o que acontece? Eu posso otimizar essa molécula. Quer dizer, eu posso deixar ela de uma forma geométrica tal que é a mais estável para essa molécula. Então, o que a gente faz? Vamos aqui na ferramenta de otimização. Já está configurado direitinho aqui, é só dar um start. Então, nós temos aqui uma variação de energia igual a zero, sem dizer que a molécula está estável. E aqui, o que nós observamos? Que o benzeno possui uma estrutura hexagonal. Então, isso aqui é um hexágono. É só interessante. Por que isso? Porque existe aí uma relação entre os átomos e os elétrons que o compõem. Então, vai existir uma certa repulsão entre os átomos constituintes e eles vão estar na posição que é uma posição estável. Então, a gente pode apresentar geometricamente dessa forma. E o que é legal dessa ferramenta também é que você consegue modificar do jeito que você quiser que ela sempre vai chegar no estado mais estável. não importa o que eu fizer. Está vendo? Então, vamos fazer para outra molécula. Agora, vamos pegar uma molécula bem maior. Deixa eu parar aqui. Uma molécula que eu estou modelando. Cadê ela? Humuloma. Pronto. Então, saímos aqui do benzeno. Vamos agora para a humuloma. Olha só que coisa linda. Que molécula é essa? A humuloma é uma molécula que faz parte do malte. O malte, nós todos sabemos, é um composto que faz parte da cerveja. Cerveja e das bebidas maltadas. Então, o amargor característico da cerveja é dado por um conjunto de alfa-beta-ácidos que nós chamamos, que é um grupo, que nós chamamos de humulomas. Então, essa bichinha aqui é a humuloma. Observe a complexidade dessa molécula. E observe também que nós temos aqui outros átomos. Nós temos aqui um átomo de cor vermelha que é o oxigênio. Então, a simples adição de oxigênio nessa estrutura já muda completamente a sua propriedade química. Certo? Então, veja só como que o negócio é doido. Então, essa molécula, deixa eu ver se eu consigo ver. Então, essa molécula faz parte de um estudo que precisa que eu estou fazendo comigo meu, do Estudo Federal do Ceará, meu grande amigo Samuel. Então, eu estou fazendo para ele um cálculo computacional que diz respeito a certas propriedades dessas moléculas com a interação da luz. Nós chamamos isso de espectroscopia. Então, nós precisaríamos fazer uma coisa chamada de geometrização da molécula, que é justamente aquilo que eu mostrei para vocês. Então, observem que esse, se pudéssemos tirar uma foto da molécula, esse seria o instante inicial dela. E aí, a gente consegue observar o que? Quando a gente começa a colocar passos de geometrização, quer dizer, passos nos quais a molécula consegue se adequar de uma forma que ela fique em um estável espaço, então, o que é que a gente consegue observar? A gente observa que no décimo oitavo passo, está vendo aqui, 18, a gente observa que a geometria mais estável dessa molécula seria essa daqui, que é completamente diferente desta daqui. Por que que eu sei que é uma estrutura diferente? Porque, após a geometrização, eu consigo observar essa linhazinha tracejada aqui, entre oxigênio e hidrogênio. nós vamos ver ao longo do curso, quando tratarmos de ligações químicas, nós vamos ver que isso aqui é uma ligação de hidrogênio, que ocorre justamente entre átomos que contém carbono, hidrogênio e oxigênio, melhor dizendo, flúor, oxigênio e nitrogênio, porque, como o oxigênio é um composto que rouba elétrons, então, ele forma carga parcial positiva e o hidrogênio forma carga parcial, melhor dizendo, uma carga parcial negativa no oxigênio e, pelo princípio da eletroneutralidade, forma-se uma carga parcial positiva do hidrogênio, certo? Então, essa ligação, a ligação característica que nós chamamos de ligação de hidrogênio e é uma coisa que a gente sempre leva em consideração quando vai fazer modelagem computacional em termos de química, certo? Então, de forma geral, a química matemática, ela também, mas não somente envolve computação, porque, querendo dar uma computação a parte da matemática, da matemática aplicada, e também utiliza métodos de otimização para o nosso caso, então, utiliza métodos para determinar como que aquela substância possui determinada geometria, está? É... Bom, dá para tirar? Vou apagar assim. Então, nós temos também outras interfaces mais óbvias, como a matemática e a física. Desculpe. Nós temos aqui umas interfaces mais óbvias entre a matemática e a física, não é? Então, é importante que vocês percam o medo tanto da física quanto da matemática, porque elas são ferramentas que permitem que a gente entenda como que a química funciona, não é? Eu também estou ministro nesse semestre da disciplina de Físico-Química A e eu perguntei para os alunos, né? O que é que eles esperavam da disciplina, né? E eles disseram assim, não, estou com medo, né? Mas, olha, não precisa ficar com medo, certo? Tudo bem que a Físico-Química seja, de fato, uma disciplina difícil, né? Porque ela envolve muitos conceitos físicos e matemáticos, mas, é preciso que nós percamos o medo, né? Eu digo também o mesmo para a própria química, né? Não tem o medo dela, né? É preciso estudar direitinho, sempre existe um método que você vai encontrar para estudar e entender, certo? Nós estamos aqui para ajudar nesse sentido, né? Então, observe que, voltando ao tema da multidisciplinaridade, observe que nós temos uma interação muito forte em todos esses campos das ciências básicas, né? Então, eu posso, por exemplo, sendo um químico da área farmacêutica, eu posso utilizar dados, experimentos biológicos para fazer, por exemplo, uma modelagem para um novo fármaco, para a COVID-19, por exemplo, ou então, eu sendo químico, eu trabalho na área de construção civil, mas eu sou químico, e eu vou agora desenvolver um novo cimento, que é muito mais resistente e muito menos poluente, eu vou utilizar métodos físicos para caracterizá-lo, ou então, eu sou um químico, e eu quero saber como que se comporta uma molécula, um novo fármaco para a COVID-19, frente à estrutura computacional desse vírus. Então, eu faço uma simulação da estrutura viral do SARS-CoV-2, e eu coloco dentro do computador como que essa molécula vai interagir com o vírus, certo? Então, eu utilizo TI, eu utilizo as ferramentas de computador, pacotes computacionais, para entender as interações químicas entre o fármaco e o vírus SARS-CoV-2. Então, gente, vejam que as combinações entre química e as outras matérias são quase que infinitas. A gente não consegue determinar quais são essas interações que existem. A gente só sabe que pode fazer, mas quantificá-las é um processo que vai demandar uma eternidade que a gente não tem. Então, por que eu falo tanto da multidisciplinaridade? Porque é uma coisa que é interessante que vocês saibam porque você tem uma coisa que é chamada cotidiana. a gente sempre olha para o nosso dia a dia e acaba não entendendo certas coisas que acontecem. Então, qual é a melhor forma de você aprender conteúdo que aparentemente é difícil? Basta você trazer isso para o seu cotidiano. Então, nós temos o hipocureto de soja que faz parte da água sanitária, por exemplo, é o CLO-. Por que ele tem uma ação bactericida? porque quando nós temos o que é o hipocureto? Porque quando o hipocureto está em água ele forma cloro e também, se eu não me engano, oxigênio. Então, o gás cloro que é formado na água vai fazer o que? Vai fazer justamente a ação desinfectante bactericida dentro da água. Então, o cloro é uma substância altamente reativa e na frente dos micróbios ele vai simplesmente destruir. Ou então, por que um escapamento de um carro que não está regulado solta tanto fumaça? Porque nós temos a gasolina que é o isoctano é um dos compostos um dos componentes da gasolina quando entra em contato com o oxigênio nós chamamos essa reação de combustão então, vai liberar calor por isso que a gente sente o motor pegando fogo quando o carro está ligado então, forma o que? CO2 e água então, 8 carbons ali 16 com 95 pronto então, qual seria a reação ideal de um combustão de gasolina? Seria formando CO2 e água então, o que significa dizer o motor desregulado? Significa dizer que eu vou ter menos oxigênio para formar gás carbônico no combustão completo então, vai formar fuligênio que a gente representa pelo carbono que é um carbono amorfo e o que a gente observa? Então, o que a gente observa? Diminui a quantidade de CO2 formada e forma fuligênio aí, vocês podem perguntar ah, mas fuligênio a gente consegue filtrar ali né? enfim, o escapamento você consegue fazer isso. O problema é que isso é um problema já detectado há não muito tempo assim, uns 20 anos para cá, percebeu-se que é a formação de carbono particulado, ou seja, são quantidades muito pequenininhas né? De carbono particulado que não é possível filtrar pelos filtros existentes e que a gente aspira a todo tempo. eu morei em São Paulo bastante tempo, morei acho que foi seis anos e meio e eu sei do que eu estou falando né? Eu tive nenhum plano respiratório naquela época por conta da poluição né? Mesmo em regiões afastadas do centro da cidade eu morava perto da minha cidade então eu sofria muito com o ar seco sofria muito com o inverno que é o inverno seco né? E praticamente você tem o fenômeno chamado inversão térmica onde a sujeira que fica espalhada na atmosfera desce e o ar frio sobe né? Melhor dizendo o ar quente sobe e o ar frio desce justamente com a poluição né? E hoje já se sabe né? Que essas partículas né? As partículas de carbono né? Então é o carbono particulado que você tem em diâmetros muito pequenos né? Como por exemplo de 20 micrômetros então o que é um micrômetro? É 20 vezes 10 a menos 6 do metro né? Ou seja 20 dividido por 1 milhão de metros certo? Então o que é que significa dizer isso? Se eu pegar 1 metro e dividir 1 milhão de vezes se eu pegar 20 pedacinhos que eu cortei dentro desse 1 milhão eu tenho justamente o micrômetro né? Então 1 micrômetro significa 1 milionésimo do metro Então se eu tenho uma partícula de carbono de 20 micrômetros eu tenho aí uma partícula se a gente supor uma esferinha né? Uma partícula de 20 dividido por 1 milhão de metros ou 20 milionésimos de 1 metro Então imagine o quão pequeno é isso né? Você imaginar que 1 milionésimo eu precisei dividir 1 milhão melhor dizendo que eu precisei dividir 1 metro em 1 milhão e pegar somente 20 pedacinhos desse 1 milhão é um negócio muito, muito, muito pequeno né? E isso é uma coisa que é uma consternação mundial uma preocupação muito grande entre os químicos né? Principalmente entre os ambientalistas né? Inclusive existe uma pressão das montadoras e da fora para a substituição do do petróleo né? Como fonte principal de combustíveis né? para utilizar fontes limpas e renováveis justamente que por conta disso e não somente por isso mas eu diria principalmente por isso porque isso afeta a nós como um todo tá? Então veja que é nós temos aí muitas questões a falar discutir né? Simplesmente olhando ao nosso redor né? É importante que vocês observem isso e reflitam em soluções né? Porque problema a gente tem de monte né? Agora a solução que é bom a gente não tem muito disponível né? Então para além da parte técnica do curso de química que a gente vai ver a gente vai ver sobre o átomo a gente vai falar sobre a ação a gente vai falar sobre o cálculo e tudo mais para além disso é importante que vocês observem ao redor de vocês e percebam assim como é que eu posso melhorar um pouco um pouco que seja como é que eu posso melhorar o mundo ao meu redor né? lembra o que eu falei para vocês no começo da aula né? O o caminho de um quilômetro começa com um passo né? Então percebam ao redor de vocês né? Com o conhecimento que vocês irão adquirir ao longo dos anos como que vocês podem ajudar a vocês mesmos né? E também ao próximo né? Porque a pessoa mais próxima que nós temos somos nós mesmos né? Então é importante que vocês tenham consciência disso né? E produzam soluções que é isso que falta para a gente soluções repito problemas a gente tem de monte então soluções nós não temos tá? Então vamos aqui falar diretamente sobre o que nós iremos estudar na nossa disciplina tá? Nós vamos abordar nós vamos abordar o disciplina fundamental um três coisas principais primeira delas nós vamos estudar um pouquinho de raciocínio lógico vamos estudar um pouquinho de celogismo né? Que é concatenação de ideias lógicas né? Então nós temos nós temos uma coisa maior um raciocínio maior ou menor e a sua conclusão lógica né? Faz parte do raciocínio lógico Vamos falar sobre o silogismo que eu acabei de falar também Vamos falar de forma resumida da notação científica né? Como é que a gente representa o número em ciência e também nós vamos falar dos cálculos básicos que envolvem a notação científica então vamos falar sobre nós vamos falar sobre arredondamento algaria significativos né? Operações com algaria significativos e assim por diante Finda-se a primeira parte Finda a primeira parte nós vamos tratar da química propriamente dita nós vamos estudar a estrutura do átomo vamos estudar a evolução dos modelos atômicos né? desde leucipo né? até chegarmos né? na mecânica quântica até depois disso né? vamos falar bem brevemente sobre a estrutura atômica atual e falando da estrutura atômica atual vamos falar sobre as partículas atômicas que são os prótons negros e elétrons e como a variação dessas quantidades permite formar os elementos químicos né? e a junção desses elementos químicos nós chamamos nós damos o nome de tabela periódica né? então na tabela periódica a gente vai saber quais são as propriedades periódicas quais são as famílias períodos né? e como que esses átomos é melhor dizendo esses elementos vão se comportar na natureza certo? então nós vamos ter metais a metais e semimetais terminada essa segunda parte nós vamos partir para o que nós chamamos de cálculos estequiométricos né? cálculos de medida então nós vamos ver soluções nós vamos estudar como calcular a concentração de uma solução em mol por litro em grão por litro em percentagem em ppm certo? vamos também falar sobre as quantidades de uma reação química vamos aprender a ler uma reação química o que é uma reação química o que é um equilíbrio químico tá? vamos também estudar os compostos inorgânicos que existem certo? então o que é um ácido o que é uma base o que é um sal o que é um óxido o que é um hidreto e vamos estudar a química que envolve esses compostos inorgânicos então nós vamos estudar pH POH vamos estudar os equilíbrios de solubilidade equilíbrios de oxirredução e equilíbrios de complexação então tudo isso vai estar envolvido dentro da parte 3 do nosso curso tá bom? então falando agora das nossas avaliações todas elas serão online quer dizer eu vou enviar para vocês via Classroom enviarei para vocês o link com a prova via formulários e aí o que é que nós vamos fazer? todas as avaliações serão online e seguindo as diretrizes da Projetura de Graduação nós vamos colocar 3 APs porque são 3 partes que o nosso curso está dividido e o que a gente vai fazer? a primeira AP vai ser entre os dias em 6 de fevereiro até 2 de março a segunda AP do dia 26 de março até o dia 30 de março e a terceira AP do dia 28 de abril até o dia 2 de março então nós temos aí 5 dias para cada AP então é tempo suficiente para vocês se organizarem estudarem e responderem a prova e a AF como é um calendário que faz parte do regimento do calendário regimental da universidade vai ser fixado entre os dias 17 e 19 tá em termos de média em termos de nota então se vocês tiverem dúvida vejam lá no no regimento da universidade que está lá no nosso mural da nossa disciplina quem tirou média acima de 7 a média final foi aprovado por média quem ficou com média acima de 7 ou menor acima de 5 maior ou igual a 5 ou menor que 7 ficou de prova final e quem ficou com nota abaixo de 5 com média final abaixo de 5 ficou aprovado por nota vejam vocês que nós temos que cumprir 75% de frequência nas aulas tá certo para que você seja aprovado por nota se não você vai ter aprovado por falta lembre-se também que na verdade não lembrar né fique tranquilos quanto a chamada eu tenho um formulário certinho para colocar no nome de vocês a matrícula e a disciplina que vocês estão matriculados porque eu tenho mais duas outras disciplinas que estão ministrando esse semestre então não se preocupe vai estar tudo registrado tudo bonitinho e eu vou colocar as fotos de vocês lá no portal do aluno tá então no dia 4 de maio eu vou colocar o resultado final no nosso mural e consultem sempre a agenda do nosso Classroom certo para vocês verificarem quais são os dias das APs tá se vocês tiver alguma dúvida entre em contato comigo ou utilize lá o Classroom que eu responderia a vocês com prazer tá lembrando também que eu vou fazer outras avaliações ao longo do semestre para complementar a nota de vocês no final então vamos aproveitar esse período que nós estamos estudando em casa para que a gente consiga se dedicar o máximo possível tá bom material que vocês podem utilizar né boa uma lista maior eu já enviei para vocês no Classroom e por e-mail né então nós temos aí muitos livros que a plataforma do SYNGATE em colaboração com a universidade disponibilizou né em livros sensacionais livros muito bons né então vocês podem utilizar o livro que vocês quiserem claro que é livro de ensino superior tá bom nada contra os livros de ensino médio eles tem o valor deles mas eles não tem a profundidade necessária que precisamos aqui para o nosso curso de química tá bom então por favor né lembre-se disso então nós temos muitos livros né acho que temos aí quase que ou não exatamente acho que são nove títulos de livros de química geral estão todos aí disponíveis basta utilizar o login institucional de vocês né vocês vão se cadastrar uma senha para vocês entrarem na nessa plataforma do SYNGATE né se vocês tiverem alguma dúvida né basta acessar aquele link da biblioteca que eu coloquei para vocês que dá o passo a passo de como fazer o cadastro e acessar esses livros tá a parte boa que não é somente da parte de química geral mas também das outras disciplinas né de física até administração de farmácia a filosofia né de pedagogia biologia e assim por diante tá então gente se vocês quiserem entrar em contato comigo podem fazê-lo via classman ou então podem fazer via e-mail otom.campus arroba quimist.com fiquem à vontade para entrar em contato comigo certo esse semestre vai ser um semestre tanto pesado para mim é mas eu vou estar sempre à disposição de vocês envie a mensagem quando vocês quiserem pode ser em semana final de semana de manhã tarde de madrugada eu vou sempre achar um tempinho para atender vocês tá então sintam-se acolhidos por mim né sintam-se convidados a conversar quando vocês quiserem comigo eu vou estar à disposição e é isso né eu agradeço a atenção de vocês e vamos agora vamos agora aqui para a nossa chamada então deixa eu só fechar aqui vocês têm alguma coisa a falar perguntar por favor fique à vontade assim é avogado certo se vocês quiserem eu posso colocar para vocês o nome e o link para download tá beleza mas uma coisa aí gente fique à vontade para tentar falar tem o whatsapp da turma bom aí não sei né aí vocês têm que ver com vocês bom é porque assim é é que eu eu não sei o número de vocês né eu acho que é melhor vocês resolverem entre vocês vocês Obrigado. Oi. Não, é que você precisa... Não, escute, é que você precisa fazer um cadastro, tá? Deixa eu pegar aqui no... Biblioteca... Biblioteca... Oi. Não, pois é, mas é porque eu preciso do cadastro. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó. É... O endereço é esse aqui, tá? Vou colocar aqui no chat. Então, meninos, sigam lá as instruções, tá? É... É... Tem duas... As... Nossa, que embolada, né? Os livros vão estar... Os links que eu enviei para vocês estão na plataforma digital Minha Biblioteca e na Biblioteca Virtual Pearson, tá? É... É... Se eu não me engano, você tem que fazer dois cadastros para cada livro. Não sei por que isso, porque... É... É... É a mesma... O mesmo banco de dados, não sei por que tem essa divisão. Mas... Tá aí. Então, vejam lá. Qualquer coisa aí, se tiver algum problema... É... É... Entra em contato com o pessoal da... Da... Da biblioteca, tá bom? Vou responder aqui a pauta da Sida. Vocês têm mais alguma coisa a perguntar, gente? Fique à vontade, tá? Fique à vontade para brincar, que é um software maravilhoso para vocês aprenderem, viu? Eu me diverti muito na minha época de estudante quando... Eu precisava fazer relatório e tal, isso daí funcionava, que era uma beleza. Né? Foi? Não, vou fazer... Eu vou fazer via... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um Google Forms, certo? Aí, vocês respondem por lá. Tá? Então, não vai ser essa coisa síncrona, né? Então, vai ter o período que vocês terão para fazer a... Vai ter o... É... Oxente. Vai ter o período para vocês resolverem lá a prova, tá? Sim, sim, com certeza. Sim, sim, com certeza. A reflexão, você fala... Para estudar, né? Para estudar, né? Claro, claro. É para estudar, né? Se... Se for necessário, né? Eu acho que talvez eu tire alguma coisa ou outra para a atividade de vocês, com certeza. Certo? Mais alguma coisa aí? Gente... Está ao contrário? Como assim? Ah, tá. Não, não. É porque é o seguinte. É o... O que acontece é porque eu utilizo um programa que grava a tela, certo? É o OBS Studio. Então, o que acontece? Até hoje eu não sei o que é que passa com esse negócio que ele sempre fica assim, né? Então, quando eu faço a disponibilização das aulas, né? Eu faço uma edição antes para desinverter, né? Então, quando chegar para vocês, vai chegar desinvertido, certo? Nada? Então, gente, eu vou dispensá-los agora porque... É... Eu tenho uma aula aqui daqui a pouco, tá? Então, na quinta-feira, a gente já começa... A gente já vai começar a disciplina propriamente dita. Então, aqui no chat, mandei para vocês... É... Mandei para vocês o link da chamada. Preste corretamente lá o nome da matrícula de vocês. Que é a disciplina de clínica fundamental. Né? Que isso aí vai servir para o meu controle quando eu estiver... É... Estiver juntando aí as fotos de vocês, tá? Então, meninos... Eu agradeço... Às 19 horas... Era aqui? Na verdade, é 18, né? Ô, Amanda, era você que estava com problema para entrar na aula? Inclusive, a aparecida mandou aqui uma mensagem para mim. Ah, tá. Então, fia... É... Às 18, tá? Às 18 horas. É... Então, peguei a chamada, tá? Eu vou disponibilizar ao longo do semestre essas aulas gravadas. E... Vai estar lá disponível na playlist. Então, fiquem tranquilos que... As nossas aulas vão estar lá disponíveis para quando vocês quiserem estudar. Vai estar lá tudo guardadinho no YouTube, tá bom? Então, jovens... Eu agradeço a presença de vocês. Espero que tenha ajudado na... Pelo menos nas compreensões mínimas, né? Necessárias para que vocês encarem o curso. Nós estamos aqui à disposição para o que der e vier. Qualquer coisa... Que vocês precisarem de contato, tá bom? Então, boa noite para vocês e até... Até quinta-feira. Tchau, tchau.